Esta é a nova São Petros Kids. Inaugurada hoje, a nova estrutura irá abrigar aulas na próxima segunda-feira de crianças a partir de um ano. Com seis salas e um laboratório multidisciplinar e profissionais gabaritados para prestar um excelente aprendizado em período integral. Temos a infraestrutura maravilhosa e os professores também. São todos adequados e estamos sempre treinando e fazendo formações. O grupo FACIP já atendia crianças, mas não contava com um prédio exclusivo ao ensino dos pequenos. Agora, a estrutura deve atender com mais conforto e direcionada aos alunos. É uma unidade totalmente voltada para a educação infantil junto ao Colégio São Petros. Então o colégio faz parte do grupo FACIP, 20 anos trabalhando na educação no Mato Grosso e agora a gente teve aqui a satisfação, está tendo a satisfação de inaugurar a unidade Kids. Então essa unidade, ela vem justamente da demanda que nós percebemos, de um desejo que os pais nos passaram, de ter um espaço moderno, um espaço acolhedor, um espaço totalmente pensado para os nossos pequenos. Então é isso que nós estamos entregando hoje, é isso que nós estamos inaugurando em Sorriso. Uma opção onde a criança estará segura, confortável, num espaço em que foi totalmente pensado para ela. Todos os detalhes, tudo adaptado para a idade das crianças, do infantil ao ensino médio. Então aqui nós atendemos a partir de um ano de idade e aí o colégio como um todo atende todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. O presidente da CDL esteve visitando o colégio São Petros Kids e destacou. É um reforço de ponta para qualificar e contribuir ao ensino infantil de crianças de Sorriso. Nota-se que há um empenho da empresa hoje, São Petros, em proporcionar maiores vagas, maior estrutura para o ensinamento em Sorriso e veio num bom momento, sendo que o fator educacional é base para o crescimento do ser humano. Uma estrutura bonita, bem estruturada, com várias salas, o quadro de professores bem qualificado. E isso só traz somar, contribuir para o nosso município. São Petros Kids conta com uma série de materiais pedagógicos e ambiente climatizado, que somado à equipe de profissionais e à nova estrutura, é a receita certa para o aprendizado de excelência de um grupo que faz profissionais há 20 anos. São Petros Kids é a realização de mais um grande sonho do Grupo FACIP. Nós somos um grupo originalmente vocacionado para faculdades e nós adentramos na educação básica nos últimos dois anos e estamos buscando cada vez mais a excelência. A capital do agronegócio merece o que há de melhor. E eu posso dizer tranquilamente hoje que na área de educação infantil nós temos a melhor infraestrutura e consequentemente os melhores profissionais aqui para levar o seu filho que está aí as melhores competências, as melhores habilidades e para que ele possa ser realmente aquele um que vai intervir na sociedade e vai melhorar as condições de vida de toda a população. Para celebrar a inauguração, o Grupo FACIP está ofertando bolsas para o Colégio São Petros Kids com até 40% de desconto. O espaço está aberto a visitas em horário comercial no endereço Rua São Silvestre, número 1636, bairro Flor do Cerrado. Ou se preferir, se informem pelos telefones 3544 4470 e pelo WhatsApp 6699656 1297. Rua São Silvestre